Olá, o Todas as Bossas está no ar, o programa da TV Brasil com shows de todos os cantos, ritmos e sotaques. Hoje, teremos um dos mais tradicionais conjuntos de choro do Brasil, o Época de Ouro, interpretando clássicos de Pixinguinha, Garoto, Ernesto Nazaré e Jacó do Bandolim. E foi o próprio Jacó quem fundou o grupo, no ano de 1964. Uma viagem no tempo e uma verdadeira aula de música brasileira. Vamos conferir? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto